Então nós temos dois custos, o custo social do carbono que a gente quer internalizar e de outro lado o custo marginal de abatimento que é aquilo que eu vou ter que tirar do bolso para implementar as ações de mitigação, de redução de emissões. Eu tenho que comparar esses dois custos na mesma base e muita gente quando traz isso para análise enxerga um pouco como uma análise custo-benefício, o custo que eu tenho de implementar a ação de mitigação e por outro lado o benefício que eu tenho que é exatamente o custo social do carbono evitado, os danos que eu estou evitando com a implementação daquelas ações de mitigação. Pensando num gráfico então, partindo do custo social do carbono que mede aqui a concentração de emissões, a concentração atmosférica em termos de partes por milhão. E aqui o custo por tonelada de CO2 adicional. A gente tinha exatamente esse formato do custo social do carbono que aqui a gente está falando que é o nosso benefício marginal de mitigação. E por outro lado, o custo marginal, lembrem que naquele primeiro gráfico a gente falou de custo marginal crescente, mas porque ele estava medindo o esforço de abatimento. Aqui o esforço de abatimento, ele é inversamente proporcional, né? Conforme eu aumento a quantidade de emissões abatidas, eu contribuo para uma menor concentração atmosférica. Então notem que aqui o custo marginal ele não vai ser ascendente, mas sim decrescente. Aqui, custo marginal de abatimento, tá? Então é como se eu caminhasse da direita para a esquerda aqui. Eu estou aumentando o meu esforço, eu estou aumentando o custo por tonelada adicional abatida. Comparando esses dois custos, qual que seria o nível eficiente de concentração? Seria exatamente o ponto em que essas duas curvas se encontram, porque a esquerda eu tenho um custo que é maior do que o meu benefício. Então eu vou tomar uma decisão de ser menos rigoroso, menos ambicioso em termos de mitigação. Então eu vou falar assim, a gente não precisa chegar num ponto também que tem que atingir uma concentração tão reduzida de emissões na atmosfera. Então isso me levaria para um ponto mais à direita. Por outro lado, aqui eu tenho um nível de esforço que é muito baixo, né? O custo marginal também é baixo, a concentração é muito elevada. Sei lá, a gente podia pensar algo do tipo 500 ppm, que o custo marginal é baixo. Porém, esse nível de concentração na atmosfera vai gerar um custo social do carbono muito elevado. Então isso deveria me levar para um ponto mais à esquerda, para eu adotar mais esforços de mitigação. Fazendo com que o ponto ótimo, aqui a escolha de concentração, fosse essa. Aqui para um agente racional, que de um lado pesa custo e de outro benefício. Ok? E aí Obrigado.